Oi, gente! O vídeo de hoje tá começando aonde? Na cozinha. Esses vídeos agora só começam dando cozinha, né? Mas é que a gente tá preparando aqui as coisas pra levar pro nosso piquenique! Que vai ser numa ilha que a gente não conhece. Mas pelas fotos que a gente viu, parece que é bem bonito lá o lugar. Não é um lugar muito turístico, assim, aparentemente, porque ele é bem longe, assim, de Dubai. Mas aí vocês vão acompanhar o nosso dia hoje. Como vocês podem reparar, eu estou de pijão, ou seja, acabei de acordar, tomei meu cafezinho. O Raul já tá ali na função. Eu também já coloquei tomate pra assar e alho. Tô assando alho pra fazer uma pastinha de alho pra colocar no pão, sabe? Que a gente vai levar churrasqueira e tudo. E aí, se der certo essa pastinha, eu vou gravar depois um novo vídeo pra vocês ensinando a receita, tá bom? Ei, moça! Você já pagou uma caixinha? Depois que eu tô lá? O que tu tá fazendo? Fala pro pessoal o que tu tá fazendo. Espetinho de carne. Espetinho de carne pra gente poder fazer um piquenique hoje na ilha. A gente já tá aqui no posto, a gente veio comprar gelo pra colocar na caixa. Olha isso, gente. Nossa caixinha. Olha eu cortar o carro. A gente parou aqui no Ruiz Mall e a gente comprou uns negocinhos. Biscoitinho de banana. É dos enroladinhos. É do jeito que a gente costuma gostar. Porque ele é bem crocante. Aí a gente comprou o de banana. O de lixia. E o de coco com baunilha. E aí a gente comprou um potinho de sorvete também pra ir tomando na estrada. Porque tá muito quente, gente. 42 graus na sombra. Só que com sensação térmica de 142 graus. Tá muito, muito, muito quente. Música Chegamos no paraíso! Gente, olha que lugar mais lindo E eu não falei ainda o nome pra vocês A gente tá na ilha que chama Chueha Island E fica aqui em Aldafra Region Na Western Region Olha o outro boiando ali Cadê? Olha lá Aqui não é areia na beiradinha da água É rocha, é muito lindo gente É incrível Nossa, a gente já tá aqui, a gente já montou Nossas parafernálias Raul já pôs fogo ali na churrasqueira Daqui a pouco teremos carne Churrasco A gente sai da farofa, mas a farofa não sai da gente Como é que tá a água? Tá gelada a 35 graus Mais ou menos Deve estar pulando dentro da panela de sopa Nossa, que delícia Mas tá bom, depois que sai o ventinho bate Aí rola uma química Aí fica mais refrescante Que bom A gente tava reinando absoluto aqui Até que chegaram pessoas Ó Tem dois carros aqui Quando a gente chegou só tinha um carro E ele parou mais pra lá Mais pra frente E aí depois também chegou um ali E depois voltou Enfim, aqui o pagodão já tá rolando Entendeu? Os farofeiros tão como? Animadaços Tá até gostoso, sabia? Tá assim, tá quente Óbvio Mas não tá tão 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 insuportável Assim Tá gostoso Ainda mais quando entra na água Depois que sai Realmente o ventinho que bate Dá uma refrescada Fica muito, muito, muito bom Gente, esse lugar Fica bem longe de Dubai Fica longe de onde a gente mora De Madina Imagina então de Dubai É muito longe mesmo Então assim É só mais Pra quem é muito aventureiro Pra quem gosta desse tipo de programa Assim, de vir pra praia Com os amigos Com a família E tal Aqui é um lugar muito legal Parece que é bem reservado Não dá muita gente E tem vários lugares pra ficar, sabe? Bem legal Tô gostando muito Gente, esse vídeo vai ficando por aqui Porque eu vou curtir agora o pôr do sol E logo depois a gente já vai pra casa já Uma pena Porque a casa da gente podia ser bem aqui nessa beirinha aqui Ai, ai Mas tá ótimo Nosso dia foi muito bom E eu espero muito que vocês tenham gostado De aproveitar com a gente também De conhecer com a gente esse lugar Que a gente também não conhecia Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Dá o seu like pra mim Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amigos Que estão pelas essas redondezas aqui Querem conhecer lugares novos aqui nos Emirados E é isso Um beijo E até a próxima Tchau